Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem analisar o que que deu de errado com a JYP em 2023. Todo ano, gente, na verdade, todos os anos que a gente fez esse canal, a gente faz diversos vídeos de análise, a gente gosta de analisar tudo no K-pop. Sabe por que? Nós somos capopeiras há uma década, a gente trabalha com isso há muitos anos, e assim, a gente adora ver tudo que o K-pop faz. Então, a gente, por acompanhar o K-pop muito de perto, temos as nossas próprias teorias e visões, junto com, óbvio, visões de pessoas que realmente analisam profissionalmente a indústria, que faz a gente pensar e se questionar. Então, assim, a gente quer dar uma analisada no ano que a JYP teve, na verdade, nos últimos dois anos que a JYP está enfrentando, aí nos charts, na indústria sul-coreana, vendas e tudo mais. Então, a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que aconteceu com a JYP, porque quando a gente olha o histórico da JYP, a gente pode referenciar a JYP como talvez a empresa que mais conquistou o virais da Big Three, assim, é uma empresa muito conhecida por músicas que são muito fortes digitalmente na Coreia, e os últimos anos não têm sido a mesma coisa do que os últimos 20. Então, a gente vai dar uma analisada do porquê, o que pode ter acontecido, como que a JYP está realmente se portando, o que eles estão focando agora na empresa. Então, eu acho que é uma análise que, para você que gosta de K-pop e se importa com os grupos da JYP, vai ser interessante você assistir. Então, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta para esse vídeo chegar em mais pessoas, para a gente conseguir bater nossa meta de 300 mil seguidores aqui nesse canal. Você acha que você consegue nos ajudar? Porque falta pouco. Sim, falta pouco também para a gente atingir a marca de 100k no nosso Instagram também, do Natiza, vai lá. Se você gosta de drama, principalmente, lá é o lugar para você. Nós temos Instagrams pessoais também, segue por lá, estamos por toda a internet. Se você fica só aqui, você perde muito conteúdo, tá? Mas antes da gente começar a fazer essa análise, gente, a gente precisa trazer um disclaimer para vocês aqui. A gente vai estar falando da JYP como corporação, como empresa. A gente vai estar mencionando aqui grupos e tal, para exemplificar para vocês, mas as decisões, quem toma é a JYP corporação. Não é um membro de um grupo, não é um grupo em si. Então a gente vai estar falando e criticando a empresa JYP e não os grupos. E qualquer hate direcionado a nós ou a qualquer um dos grupos que a gente vai mencionar aqui não vai ser tolerado, ok? Bora para o vídeo. Mas para a gente explicar para vocês o que está acontecendo com a JYP, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender um pouquinho da história do K-pop e onde que a JYP se encontra nesse meio. Bom, a gente sabe que os virais são extremamente importantes para o K-pop. A gente está acompanhando agora um ressurgimento, né, de um viral que é First No do Exo, né, uma música de Natal do Exo que está reviralizando aí, que está ressurgindo no Charts, porque está viralizando no TikTok, está todo mundo fazendo a dancinha, o Challenge. Essa música atualmente está no top 10 do Melon. Então, assim, é uma música que a gente está vendo que reviveu e a gente sabe o quanto que os virais são muito importantes para o K-pop. Tinha mais de 10 anos que essa música não viu os Charts e agora está aí. Ou seja, o poder do viral é muito determinante para o K-pop. Nem toda grande música no Charts é um viral, mas todo viral é uma grande música no Charts, tá, gente? Então, assim, a gente poderia fazer um vídeo um dia, se vocês tiverem muita dúvida, se esse vídeo aqui for legal e tiver demanda, quem sabe para explicar o poder de um viral, o que são os virais no K-pop, como que uma música pode vir a viralizar, a gente pode fazer essa análise também. Mas, enfim, virais sempre foram muito importantes para a história de todo grupo grande no K-pop. Nem todos os maiores grupos, às vezes, têm um viral, mas a maioria deles tem. Não é a única medida, não é a única régua para você realmente definir o sucesso de um grupo, mas é muito importante ter, sim, ali os seus virais num grupo que já tem anos e anos de carreira. E, assim, todo mundo sabe que a Big 3 sempre foi determinada pelas suas singularidades. Talvez quando a gente pense na SEM, a gente pense, assim, a casa que tem os melhores trainees, os melhores vocais, grandes visuais, grandes dançarinos. Quando a gente pensa na YG, a gente pensa, talvez, em singularidade. Músicas que seguem uma fórmula há muitos anos, que é muito pautada no hip-hop, com pessoas extremamente singulares e diferentes no K-pop. E quando a gente vai na JYP, a gente lembra de carisma. Eu acho que a JYP reflete o Park Jin Young, que é o fundador da JYP. Que a gente pode dizer o que for do velho, gente, mas ele não tem medo de se expor ao ridículo, de arriscar... De ser quem ele é. De ser quem ele é. Ele não tem vergonha nenhuma. E desde que ele fundou a JYP em 97, ele tem arriscado e ele não tem medo de seguir seus instintos, e muitas vezes funciona, tá? E dos grandes CEOs do K-pop, ele com certeza é o mais galera, gente. Com certeza a JYP e as músicas da JYP são um reflexo muito grande do Park Jin Young, que ele é, assim, ele é cheio de carisma, e a gente não pode tirar dele. Nenhum outro grande CEO do K-pop, o IG, o Bang Chi-Hulk, o SM, iria arrastar uma multidão de 6 mil cabeças debaixo do sol pra esperar ele dançar um challenge. Igual o JYP fez, gente. Porque... É, vamos combinar. É, galera. A galera gosta do JYP. As músicas da JYP que viralizaram ao longo das décadas refletem muito essa primeira visão inicial que o próprio Park Jin Young trouxe pra sua empresa. Então, as músicas da JYP sempre contaram com o carisma dos seus grupos, que também refletiu o carisma dos seus idols. Todo idol da JYP, gente, pode não ser referenciado como maior vocal, o maior isso, o maior aquilo, mas eles são referenciados com personalidades eternas. Todo mundo ama os idols da JYP porque eles são carisma personified. Então, as músicas da JYP são carisma personified. Por isso que a JYP teve tantos virais ao longo da história. É, porque basicamente, um viral, gente, pra uma música viralizar, um dos requisitos é ter carisma e ter alma. As pessoas precisam sentir que a música é verdadeira. E a gente não pode dizer que as músicas da JYP não têm alma, né? Todo esse sucesso, todos esses virais da JYP mostram que não necessariamente um grupo precisa ter os melhores vocalistas ou os melhores dançarinos ou os melhores rappers pra chegar lá e pra alcançar o sucesso, sabe? O carisma é tão importante quanto, às vezes, até mais importante. Porque os grandes virais do mundo, tipo, sei lá, Gangnam Style, Lepo Lepo, porque no Brasil o Show das Polerosas tem isso. Esse carisma que o próprio intérprete também coloca e infusiona na música. E quando a gente olha a segunda geração, a segunda geração é repleto de pessoas carismáticas e de virais em todas as empresas do K-pop. Mas quando a gente vai olhar especificamente a JYP, já que é ela que estamos analisando, a gente consegue apontar um momento muito especial da segunda geração pra JYP, que é o momento em que o Wonder Girls debutou, gente. Basicamente, eu gosto de dizer, não é nem que o Wonder Girls andou pra gente ver as meninas da quarta geração correndo. Eu acho que elas correram pra quarta geração poder voar. Porque o que a gente vê hoje em Ivy, no Le Serafim, no New Jeans, que é, tipo, emplacando 3, 4 hits num ano, o Wonder Girls fez há 16 anos atrás, quando elas debutaram em 2007, emplacando não um, não dois, mas três virais em um ano só. E mesmo que você seja um K-pop recente, não tenha conhecido o Wonder Girls, tenho certeza que você já ouviu essas músicas. Por que isso, gente? Basicamente, era muito difícil. A gente não tinha nem girl groups hitando nessa época. E a gente vê um girl group que debutou no início de 2007, emplacando três virais, de uma vez só, tipo, os primeiros três comebacks delas foram grandes músicas que são referenciadas no K-pop até hoje. E, assim, não parou por aí, porque a JYP é uma máquina de fazer hits, é uma máquina de fazer virais. E quando a gente olha a história da segunda e terceira geração, a gente consegue ver vários virais que até hoje são, assim, amados pelo público coreano. E a gente consegue ver aqui ao longo da segunda geração que a JYP já tinha grandes feitos, né, gente? Grandes virais. Foi a primeira empresa a fazer esforços conscientes pra mandar um grupo pro Ocidente. Só que agora viria a terceira geração pra consolidar realmente a JYP como uma das grandes empresas da história do K-pop, principalmente quando essas queridas aqui debutaram. Gente, foram packs e mais packs e milhões de vendas e viral atrás de viral. Simplesmente quando o Twice debutou, não tinha como a gente negar a importância da JYP quando se tratava dos charts coreanos. Porque sempre que um grupo da JYP vinha, a música ficava nos charts. A música era amada pelos coreanos. Todo mundo amava a honestidade, a alma e o carisma que as músicas da JYP sempre tiveram. E aí a gente vai analisar, gente, assim, agora o nascimento da quarta geração que enfrentou bastante problemas aí logo de cara, né? Principalmente porque as pessoas não se identificavam muito com os grupos. Foi uma geração que nasceu aí abruptamente com sucesso no K-pop no Ocidente. A gente já cobriu isso diversas vezes no canal. É uma história, é uma canção antiga que vocês já sabem. Só que a gente tem uma teoria que a gente gosta muito de propagar entre nós duas. A gente nunca chegou a falar isso num vídeo, talvez em live. Não é uma ciência exata. Isso aqui é uma teoria minha e da Isa, tá, gente? Das nativas. Não é uma coisa que você vai ler talvez na Wikipedia ou em outras páginas. Mas a gente gosta de pensar que como a Big 3 é muito importante e crucial pro K-pop, são as empresas que iniciaram tudo, são as empresas que têm, assim, a maior régua de medida pras outras empresas que também têm atos grandes se espelhar. É uma competitividade muito interessante quando a Big 3 lança um grupo no mercado. Todo mundo fica de olho e atento pra ver o que a Big 3 vai fazer daqui pra frente. E uma geração sempre se molda em volta de um grupo que é surgido pela Big 3. Então, assim, a gente tem essa teoria de que toda geração do K-pop começa quando um grupo da Big 3 é lançado, mesmo que há outros grupos de outras empresas relevantes que tenham sido lançados em épocas parecidas ou até mesmo antes. E que boy groups e girl groups geralmente iniciam-se nas gerações, mas em momentos distintos. Ou seja, uma geração pra boy group começa um pouco antes e dos girl groups dão um pouco depois. Porque foi assim sempre. Sempre os girl groups foram lançados depois dos boy groups. Então, por exemplo, a primeira geração, a gente sabe que a SM que lançou, quando em 96 eles debutaram o H.O.T. e no ano seguinte eles debutaram o boy group S.E.S. Foi o primeiro esforço de uma das empresas da Big 3 pra uma nova geração. Na segunda, como é uma geração a mais extensa do K-pop, a que mais houve mudanças, a que mais criou coisas que a gente colhe de frutos até hoje no K-pop como um todo, é uma geração que se estendeu aí, acho que, 10 anos, coisa que a gente nunca tinha visto no K-pop até então, nunca mais vamos ver de novo. A gente teve um esforço lá, SM e JYP pra lançar as gerações. A SM, quando debutou em 2003, o T.V.X.Q., o primeiro grande boy group da segunda geração, e a JYP no início de 2007, quando lançou e debutou o Wonder Girls, que foi o primeiro grande girl group que a gente viu em uma década no K-pop, já que os girl groups estavam em baixa nessa época. Quando a gente vai olhar a terceira geração, a gente pensa no EXO pra iniciar a terceira geração, em 2012, com o lançamento de Mama, e em 2014, pela própria SM também, o Red Velvet surgindo, surgiria aí uma geração, a terceira geração para mulheres, e em 2018 a gente veria a quarta geração surgindo com o Stray Kids, e a JYP também sendo a pessoa que fomentaria aí uma quarta geração para mulheres com o lançamento do ITS no ano seguinte. Ou seja, é interessante porque são as primeiras duas empresas criadas e são sempre as empresas que iniciam as gerações. Poderia ser que a YG iniciasse alguma geração se ela trabalhasse mais, mas assim... Exato, poderia, né? Mas a gente sabe que a YG, né, tá meio complicado. Muito interessante também quando a gente olha, ai gente, mas o G Idol e o Ice One, eles não fazem parte da quarta geração? Eles foram lançados antes do ITS. Mas como a Nath mesmo disse, o grupo em si, o grupo que a Big Three vai debutar, ele é o que dá forma para a geração. Porque tá todo mundo na indústria esperando o que a Big Three vai trazer nesse novo cenário da música. Então a gente pode dizer que, sim, esses grupos que debutaram antes, igual a gente tem também a terceira geração, o Nush, o B.A.P., o Beatsubic, que debutaram antes do EXO, também fazem parte da terceira geração, mas quando veio o EXO foi meio que agora realmente a geração se consolidou, e agora a gente pode ver o que vai realmente dominar nessa geração, porque a Big Three controla, querendo ou não, o mercado do K-pop até hoje. É como se fosse um cimento. Tipo assim, os grupos que vêm um pouquinho antes, é como se fosse uma planta e tal, mas o cimento para realmente a fundação de uma geração vim é sempre dado pela Big Three. Não adianta, gente. Esse é o privilégio realmente das percussoras do K-pop. Todo mundo para para ouvir os grupos, todo mundo quer saber. A Coreia realmente se importa com o que a Big Three está fazendo, gente. É tipo assim, a gente se importa com o que a Globo está produzindo, não se importa? Exato, a mesma coisa na Coreia. As grandes corporações ditam mesmo que o GP vai consumir. Então, é isso. A gente tem essa teoria, você pode discordar, fique à vontade, coloque aqui o que vocês acham sobre isso, que a gente acabou de esplanar aqui para vocês, se vocês concordam ou discordam, qual que é a visão de vocês. Óbvio que depois do sucesso, da hype e tal, outras coisas foram acontecendo e tem outras vertentes também. A quinta geração já é uma coisa diferente, mas assim, a gente ainda vê realmente, né, gente? O Rise, né? As gerações não são muito pautadas na Big Three. Só que aí, o que a gente vê? A Big Three continua no topo, as outras grandes empresas do K-pop também. E isso se reflete no Sharks atualmente. A gente sabe que a quarta geração foi uma geração que foi sofrida, né, gente? Demorou aí três anos para a geração realmente poder ser vista e ser realmente reconhecida no Sharks. Tudo isso mudou em 2021 com o Expa, né? E elas cementaram ali de vez a quarta geração, principalmente para os girl groups. Mas quando a gente pega vídeos lá de 2019, gente, a galera não fazia ideia quem eram os grupos da quarta geração. Os coreanos não sabiam quem eles eram. Sabiam o Itz e olha lá! Quem pensava te, V? Enuma orbita, Ateez, tá? ", Nisseiro Mexican mean qualmente? É... Não... Mas tem um dias com muito emprestl, né? Dessemos.... Clark, né? Tá,突. Or deciminação também com as pessoas? Por tanto, o Ateez? E aí? E aí? E aí? É, e aí? 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 Então realmente a gente pôde ver aí depois do ESPA, depois do Next Level, a gente teve Ivy, New Jean, Slessy Rafinha, e enfim, realmente a gente tá vendo que agora a quarta geração realmente está num momento maravilhoso, está dominando os charts, mas a JYP começou a sofrer um problema. Enquanto as outras empresas conseguiram se encontrar ali na quarta geração, a JYP ainda não conseguiu chegar lá. E o que é muito triste é que, tipo assim, agora a gente tá vendo um império absoluto de girl groups e a gente vê a JYP, que lançou o primeiro grande girl group da segunda geração, tá com o maior catálogo de girl groups da história de uma empresa do Kpop, atualmente tem cinco grupos no catálogo ativos, e nenhum deles tá charteando no Top 100 do Melon, enquanto todas, quando eu digo todas, não é só Hybe, SM, YG, não. A gente tá falando de todas as empresas relevantes pro Kpop, tá gente? Porque obviamente tem outras empresas que produzem artistas que não são Kpop, são outras coisas, né? Outros gêneros consumidos pelos coreanos. Todas essas empresas estão atualmente no Top 100 do Melon. A gente vai mostrar aqui pra vocês como que tá a configuração dos charts nesse momento, e lembrando que nenhum grande lançamento tá sendo feito agora, são músicas que estão há meses nos charts. Atualmente o Top 10 do Melon tá assim, temos Perfect Night, da Hybe, Drama, da SM, 2X, da SM, Betty, da Starship, 7, da Hybe, First No, da SM. Isso porque há quatro dias atrás tinham essas músicas no Top 10, You and Me e Lovely, da YG. E elas ainda estão no Top 15. E não para por aí, a gente encontra a Cube no Top 40 com o Queen Card charteando até hoje, depois de pegar a pack pro The Idol. O Stacey no Top 60 charteando pra High Up, que teve duas entradas fortes nos charts esse ano com elas. E a P Nation com a Hua sem I Love My Body. E até muito tempo atrás com o Chile também pro Street Woman Fighter. Isso só pra ilustrar as empresas, tem várias músicas dessas empresas no Top 100. Então a gente viu que durante o ano inteiro todas as empresas chartearam bastante no Top 100. E cadê a JYP? A única grande entrada da JYP nos charts coreanos esse ano foi com o Cake do Itzy, que conseguiu aí uma estabilidade ali no Top 50 durante semanas. Atualmente não está mais. E a gente lembra, né, que os últimos grandes virais, né, que viram ali um Top 10 no Melon, tem um ano e meio já que foi com os sneakers do Itzy e Pop da Nayeon. E aí a gente olha o ano da JYP pros Go Groups e pros Boy Groups. Não foi exatamente o que a gente tá acostumado com a JYP quando o assunto são vendas digitais. A gente pode mencionar uns grupos aqui, por exemplo, os Stray Kids. E mesmo eles conseguirem emplacar pela quarta vez um álbum no primeiro lugar da Billboard Hot 200, a gente ainda vê a dificuldade deles em chartear nos charts coreanos. A gente vê o Itzy, por exemplo, depois do afastamento dali, o grupo ali teve dificuldades pra se achar e agora elas vão fazer um comeback aí chamado Born To Be. E os teasers já estão dando o que falar na Coreia porque tá muito semelhante com o estilo do Expa e do Blackpink. A galera tá comparando muito, sendo que o Itzy sempre teve um estilo de empoderamento feminino, de girl power muito distinto e muito único do Itzy. Então a galera tá se perguntando o Itzy se perdeu no seu conceito e o que rolou. O Nmix, a gente já tem vários vídeos aqui analisando o debut, que infelizmente não funcionou. As primeiras músicas do Nmix não emplacaram. Esse ano eles tiveram uma música que pegou um lugar maravilhoso no charts, que foi Love Me Like This, a gente fez vídeo analisando também. Só que a JYP infelizmente não soube aproveitar esse momento e novamente a gente não viu mais o Nmix no charts esse ano. Tivemos aí o debut só de outra membro do Twice, a de Rio, contrário de Pop Narayan. Infelizmente a música não obteve os mesmos resultados. Mesmo com promoção, inclusive agora a de Rio tá promovendo essa música de novo num programa da Eminet que tá fazendo muito sucesso de karaokê. Ela foi cantar com uma das pessoas que tá fazendo parte do reality, viralizou na Coreia. Porque obviamente o Twice tem muito GP, mas a gente tá falando aqui de digitais, não tá sendo a mesma coisa. Mas outras pessoas levantam também que a JYP mudou a estratégia. Porque quando a gente tá falando de mercado da música, gente, as empresas, as grandes gravadoras, tem sempre que mudar suas estratégias ano após ano, década após década pra conseguir continuar relevante. E a JYP teve uma mudança, tal qual em 2008, quando os esforços internacionais, os primeiros, né, do procedente na Coreia foram feitos pela JYP ao mandar o Wonder Girls pra tentar dominar a cena nos Estados Unidos. Inclusive se tornando o primeiro grupo de K-pop a chatear na Hot 100 da Billboard. A gente tá vendo esse mesmo operacional. Eles tão focando muito mais no mercado internacional esse ano do que no mercado coreano. Por exemplo, o Stray Kids conseguiu, obviamente, a quarta entrada no top 200 da Billboard em álbuns. A gente tá vendo eles indo no VMAs, no AMAs, em grandes premiações norte-americanas. Assim como o Twice também, que com a Ready To Be Tour, que vai passar pelo Brasil em fevereiro, fez aí uma grandissíssima turnê de estádios internacional no ocidente, gerando milhões e milhões de vendas de ingressos pro Twice. A gente tá vendo também que as meninas do Itzy fizeram bastantes lançamentos bem-sucedidos dentro do Japão. Inclusive com o Ringo, elas pegaram mais de 2 milhões de visualizações em pouquíssimos dias no First Take, que é um dos programas mais populares do YouTube ao vivo pros japoneses, né? E pros atos que cantam em japonês divulgarem as suas músicas. A gente viu o Itzy também tendo fortes vendas no Japão, que é o mercado principal delas. E assim como o A-Team da Hype tentando fazer seus esforços em coreano com uma música que já tá com mais de 60 milhões de visualizações no YouTube lançadas há menos de um mês atrás. Então a gente consegue ver aqui que pela estratégia que a J.Y.P. traçou agora, né, em colocar os seus esforços no ocidente, eles foram extremamente bem-sucedidos. O negócio aqui é que o Park de Nyang é meio delulo, né? Porque ele chegou a dar uma entrevista falando que ele não se importa muito em estar em segundo lugar perdendo pra Hype, que tá em primeiro lugar, que ele até prefere estar em segundo porque estar em primeiro lugar é muita pressão. A J.Y.P. já esteve no topo antes, ele tá bem no segundo lugar. Ô meu anjo, mas como você tá aqui pra conversar que você não tá nem em segundo nem em terceiro, né meu anjo? Quando se trata de Big Four, você tá em quarto lugar, né? Infelizmente. É porque, gente, né? O site Deku, que é um fórum coreano, postou aí, né, as vendas, as digitais e tudo mais. E não estamos falando que a J.Y.P. tá brigando com o papelão na rua, tá, gente? Eles ainda fizeram um revenue de mais de 300 milhões de dólares esse ano. É, o dinheiro tá entrando. Pode ficar tranquilo. E parece que é isso que o J.Y.P. tá ligando. Enquanto o dinheiro tá entrando, falou que vai construir, tipo assim, um mega prédio, vai ser o mais revolucionário da história do K-pop agora pros novos escritórios da J.Y.P. Enquanto o dinheiro estiver entrando, eles não tão nem aí. Mas agora, dizer que tá em segundo lugar, amor não tá nem em vendas digitais nem em vendas físicas. Nossa, eu só queria, gente, ser 1% da autoestima do J.Y.P. Era só que eu precisava pra resolver a minha vida. Eu também. Se você tivesse a autoestima da J.Y.P., sua vida não daria? Acomenda aqui pra gente. Então, no final, é isso que a gente sabe. Tipo, não tem muito que a gente possa dizer, além do que a gente já disse milhares de vezes, sobre mudar um pouco a sonoridade, se ligar mais do que os ouvidos do mercado coreano tá pedindo. Pra J.Y.P., porque de fato é uma empresa que cuida dos seus idols, fazem bons clipes. A distribuição da J.Y.P. dentro da Big 3 é até uma das melhores. Eles não intercalam comebacks entre seus artistas igual a ISM. Não demoram anos pra dar comebacks pros seus artistas igual a IG. É até uma empresa que faz um trabalho bom tipo a Hybe. Só que a diferença é que a Hybe é trabalhando com uma sonoridade que os coreanos tão abraçando. E a J.Y.P. não está. Então assim, o que vocês acham que a J.Y.P. pode fazer daqui pra frente pra reverter esse quadro e retornar à antiga glória digitalmente falando e com seus grandes virais que um dia eles tiveram? Porque não é o caso agora. O que vocês acham? Comenta aqui, igual a gente falou, no respeito. No amor. No amor. Sem hate. Pra gente, nem pros grupos. E é isso. Um beijo. Anão!